Esse vídeo é uma continuação do Retoque no para-choque, então assista ele até o final, já deixa o seu like, se tiver alguma dúvida, vai nos comentários. Fala galera, beleza? Estamos aqui novamente com o ponto, aqui está as caixas de roda, tá? Dianteiras, os para-barros, você vê que está bem comido, então a gente está aqui com esses aqui que a gente vai substituir, beleza? E nós vamos fazer um Retoque no para-choque dianteiro, assim como nós fizemos no trazer, então se você não assistiu o passo a passo que eu fiz de como fazer o Retoque no para-choque, acesse a descrição aqui que esse vídeo vai estar lá, beleza? Então vamos trocar esses para-barros aqui, vamos fazer um Retoque no para-choque dianteiro e vocês vão ver aí como é que a gente vai fazer e vamos tirar todos esses comidos aí, desses para-barros aí, beleza pessoal? Então bora! Bom galera, aqui a gente deu uma lixada, nós fizemos um lixamento com a lixa 220, 320, 400, 600, certo? E nós vamos dar um Retoquezinho de massa nesses arranhões, tá? Tem uns arranhões bem profundos aqui, nós vamos fazer um Retoquezinho com a massa. Galera, a massa ela não serve, não é para fazer correção de amassado, certo? Tanto é que eu vou aplicar até com o dedo aqui. A massa ela serve para preencher espaço de arranhões profundos, certo? Se o seu carro tiver amassado, tiver algum trincado, você tem que fazer solda, usar spotter, desamassar, para depois você usar a massa para corrigir, certo? Então a massa ela serve para preencher arranhões profundos, beleza? Então nós vamos aplicar aqui um pouquinho de massa aqui, certo? Você pode usar espátula, você pode usar a mão, igual eu usei aqui nos cantinhos aqui, certo? Por quê? Porque todo esse excesso de massa que está em volta do arranhão, pessoal, vai sair no lixamento, tá? Eu fiz um passo a passo do para-choque traseiro desse carro, eu quero que você acesse aqui na descrição do vídeo se você tiver alguma dúvida, se você quiser aprender um passo a passo de como retocar o para-choque, certo? Aqui a gente vai estar fazendo, vou estar explicando algumas coisas, mas esse vídeo aqui não está completo, porque a gente já gravou um vídeo completo, então não tem necessidade de gravar dois vídeos, tá? Aqui eu vou dar só mais um complemento daquilo que a gente falou no primeiro, e aí você vai, bota a mão na massa e você mesmo vai conseguir fazer esse retoque aí, tá, pessoal? Então preenchendo aqui os arranhões, certo? Esse para-choque, pessoal, é aquele que nós já pintamos, tá? Se você quer saber como é que faz para pintar um para-choque inteiro do zero, vou deixar o link também na descrição. Aqui o para-choque foi pintado, o dono do carro emprestou o carro para uma irmã, a irmã dele e a irmã dele bateu essa parte de baixo do para-choque e arranhou a saia lateral. Então a gente vai fazer um retoque aqui nesse para-choque que já foi pintado, beleza, pessoal? Mas a gente vai fazer aqui no local, porque é um retoquezinho, não precisa tirar o para-choque. Então bora lá. Fizemos aí o lixamento, beleza? E agora a gente vai fazer aqui a aplicação da tinta, tá, pessoal? Então a gente isolou aqui o farol de milha, certo? E nós vamos aplicar a tinta, né, de uma forma assim bem tranquila, com a vazão bem menor de tinta, tá, pessoal? Com o leque fechado, leque menor, tá? Não precisa ter uma pistola pequena para fazer pequenos retoques, não, pessoal. Você pode ter uma pistola normal, com caneco de 600ml, é só você diminuir o tamanho do leque e a vazão do produto. Aqui a vazão aqui está só, né, aberto só uma volta e meia só. A gente usa duas voltas e meia, há três voltas, entendeu? Então aqui a gente está usando só uma volta e meia para fazer o retoque, que você vê que já cobriu aqui, já está coberto, certo? A gente vai esperar secar e se tiver outra necessidade, dá outra demãozinha aqui. E o próximo passo é aplicar o verniz, certo, pessoal? Então a gente vai fazer a aplicação do verniz aqui, beleza? Então, de uma forma bem tranquila, beleza? Sempre fazendo aqui o esquema do degradê. A gente fez o lixamento em volta dos arranhões com a lixa 1200, igual eu expliquei no primeiro vídeo, tá? Se você não entendeu ou se tiver alguma dúvida de lixamento, vá no primeiro vídeo, tá certo? E aqui a gente fez a aplicação do verniz, aplicando a mãozinha, a segunda demão, beleza? Tá pronto, tá jóia? Estou mostrando para vocês aqui pronto, já o verniz brilhando aqui, certo? Estou botando aqui um pouco em câmera lenta aqui para você poder ver até o isolamento que eu fiz ali embaixo no farol de milha, ele está, você tem um brilhozinho a mais, beleza? E a gente fez esse isolamento assim, pessoal, por quê? Porque foi só um retoque, tá? Não tem a necessidade, ah, não, vou botar fita aqui em tudo. Não foi em cima o leque, o leque só foi na parte de baixo, então a gente isolou a parte que era mais importante aqui. Então você vê o para-choque brilhando, como eu disse, o para-choque foi pintado, então a gente está fazendo só um retoque da batida da irmã do dono, que deu uma encostadinha, ele pediu para fazer esse retoque, a gente está fazendo aí para ele, beleza? Aqui a gente já tirou já o isolamento da milha, beleza? Aqui já deixamos aqui no sol aqui, os pneus dele estão um pouco sujos, o carro está um pouco sujo, né? A gente vai dar um talento ainda no carro para entregar para o dono. Mas é isso aí, o retoquezinho leve, você vê que mesmo de cara para o sol ainda está refletindo, você vê que tem um reflexozinho no para-choque aqui, deu o verniz brilhando bastante em dia, entendeu? Sem dar diferença no resto do tom do carro, beleza, pessoal? Aqui vou mostrar para vocês aqui os parabarros aqui também, colocamos os parabarros aqui dentro, parafusamos em todos os locais originais ali, que pega com o para-choque, tá, pessoal? Esse parabarro é muito importante para que o para-choque também fique preso, fique bem firme, tá? Se o teu parabarro do teu carro estiver estragado, ou estiver comido, estiver solto, cara, troca. Primeiro porque ele está protegendo o motor de lama, né? E a parte estrutural do carro para poder também não enferrujar, então essa parte é muito importante, certo? Então trocamos aqui do lado de cá, também do outro lado nós trocamos também, certo? Aqui eu estou botando a roda aqui um pouquinho para dentro para vocês poderem ver, né? A roda tampou um pouquinho aqui, né? Esse é um aro 16, perfil, se não me engano, acho que é 45 ou 50, acho que é 50 esse pneu. 205, não, 55, 205, 55, né? Então, um pneu bem cheio, né? Enche bastante a roda aqui, a caixa de ar, então... Você ficou bem colocadinho, o retoque ali ficou zero, né? A garagem é um pouco suja aí, não dá um talento na garagem depois, certo? Que a gente mexendo aqui, nós demos um jato por dentro e ficou um barro aí dentro aí, tá? Então, tá aqui o outro lado, certo? Esse parabá ficou bem no lugar certinho. E aí a frente do carro, tá, pessoal? A frente do carro vai ter uma sujeirinha ali de bichinho, porque esse carro, o dono dele mora numa chácara, então pega uns bichinhos aí de estrada, aí pega uma roda bastante, mas você vê que o para-choque zerado, íntegro, né? Você vê o primeiro vídeo, ele tá muito detonado, esse para-choque, a gente deixou ele zerado. Aqui é a parte de trás, que a gente fez o primeiro vídeo, né? A primeira parte do retoque, então você vê como é que ficou aí, ficou bem legal, né? Refletindo bastante, não deu diferença de cor, pessoal. Então dá pra fazer retoque sem precisar pintar um para-choque todo? Dá pra fazer. É só fazer o esquema do degradê, fazer o lixamento da forma correta, fazer a aplicação da tinta de forma... de forma gradativa ali, fazendo aquele degradêzinho, fazendo a extensão pro resto do para-choque, não tem erro. Tá, pessoal? Isso aí também, a saia lateral que nós pintamos, fizemos vídeo, também vai estar no link da descrição. Essa saia tava bem detonada, tá? Então a gente, né, fez aí, demos um talento aí nessa saia, pintamos ela também. Então ela tá aí, tá no processo de, né, de secagem aí. Né, isolamos a parte que ali na frente fez um degradê, e a outra parte a gente não isolou, porque ali não pegou tinta, tá, pessoal? Então aqui do lado de fora, né, o carro já, né, já secando ali e tudo mais, e aí a saída tá solta, a gente vai fixar essa saia, depois, né, claro, secar a tinta e o verniz, né, pra poder fixar bem a saia ali, vai ficar certinho, tá? Então se você tiver dúvida de como é que a diferença saia, o para-choque traseiro, se você quiser saber lixamento e aplicação da tinta no detalhe, acesse a descrição do vídeo, pessoal. Aqui o para-choque traseiro também no sol aqui, fizemos aqui uma câmera lenta, pra você poder ver como é que ficou o resultado. Não deu diferença nenhuma, zerado, né, o retoque perfeitinho. Certo, pessoal? Aqui tem um probleminha ali de alinhamento do para-choque, a gente não mexeu porque o dono não quis que mexesse, né, ele quis só fazer só o retoque mesmo. Aí você vê aí, ó, o nosso reflexo aí no para-choque, verniz espelhando, e é isso aí, pessoal. Né, a saia aqui, nós mostrando aqui mais uma vez, um pouquinho mais de perto aqui, né, e como eu falei, esperando secar pra poder fixar aí as presilhas. Beleza, pessoal? Se você tiver, tiver alguma dúvida, ah, não, qual a pistola que eu uso, como é que eu regulo a pistola, verniz, pessoal, tem tudo isso aqui no canal. Você pode deixar nos comentários, eu posso mandar os vídeos pra você, ou você pode acessar as playlists do canal, os vídeos que tem, os últimos que foram gravados, da pintura do Forbes, da pintura do Celta que nós gravamos. Tem muito material aqui de como é que você pode fazer a aplicação de tinta automotiva, tá, pessoal? Muita gente me pergunta, dá pra fazer retoque com spray? Ok, dá pra fazer. A técnica é a mesma. Porém, o verniz do spray é um pouco mais fraco. Ele é um verniz mais fraco, pessoal. Então, é isso. Se tiver alguma dúvida, deixe seu like, deixe seus comentários, e até o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri